Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. E hoje estamos para o nosso quinto encontro com esse tema fantástico que é conselhos para a família. Mas antes de começar, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber o conteúdo quando ele sair fresquinho. Tá bem? Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e abençoe outras pessoas com o conteúdo que está sendo oferecido. O verso para memorizar dessa semana se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 a 6. Acompanhe comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Confiar em Deus é o primeiro ponto que Salomão traz. Mas você pode se perguntar, mas pastor, o assunto hoje não é sobre conselhos para a família? Sim, e aquele que criou a família, ele quer dar conselhos para você. E se você não confia nos conselhos de Deus para dirigir sua família, como você pode ter êxito em sua família? É necessário confiar nos conselhos, nos mandamentos do Senhor para que você tenha uma vida feliz. Lembre-se, foi Deus quem instituiu a família. Ele sabe como lidar com a família e com as crises familiares. Deus sabe reconhecer Deus na família. É importante. Às vezes acertamos, às vezes erramos. Mas como saber qual foi o melhor caminho? As nossas escolhas. Quando nós colocamos Deus no centro, confiamos no Senhor, é necessário reconhecer que deu certo, porque foi orientação dEle. Imagina se você, por ser um bom marido, uma boa esposa ou um bom filho, achar que há harmonia no seu lar porque você é bom. Tá, e quando dá errado? É porque você é ruim? Talvez porque Deus não está lá. Ou ainda porque nós estamos tomando o mérito de Deus para nós. Sabe, amado, sabe, amada, presta atenção no que eu vou te falar. Confie em Deus. Reconhece que é porque Deus está no centro da sua família que as coisas estão dando certo. E o texto termina dizendo que Ele endireitará os teus caminhos. Não estou falando aqui somente para famílias que se consideram perfeitas. Estou falando para famílias que passam por problemas, por tribulações. Confie em Deus. Reconhece Deus na sua vida, na sua família e Ele endireitará. Deus, o grande Criador, é Ele que conserta as coisas. Nós não sabemos o que fazer. Converso com muitas famílias e percebo que há uma ausência de opções. As pessoas não sabem o que fazer para melhorar sua vida. E acabam colocando sempre a responsabilidade sobre o outro. Eu quero te dar um conselho. Convide Deus para fazer parte da sua vida. Convide-o. Confie nele. Reconheça-o. E Ele vai endireitar os seus caminhos. Outra parte importante que a Bíblia traz é a questão do amor. Sabe, alguns acham que o amor é natural. O amor não é natural. O amor é uma escolha. Amar alguém é uma escolha. Você deve escolher alguém para amar. Existem maridos e esposas que acreditam que o amor brota de maneira natural. Eu digo a você, amigo, não é natural. Não é natural. O amor precisa ser cultivado como uma planta, como uma flor. Precisa de cultivo, de carinho. Precisa de amparo, de cuidado e de poda. É necessário podar algumas coisas. Alguns acham que o tempo passa e o amor deveria se multiplicar automaticamente. Isso não acontece. Isso é utopia e ilusão. Sabe, na verdade, por escolhermos amar alguém, e eu estou falando em um ambiente familiar, por escolhermos amar, essa escolha deve nos levar a ações. Nós devemos escolher amar nossa esposa todos os dias. Eu brinco com a minha de vez em quando e digo para ela assim, olha, amor, Roberta, eu amo você mais hoje do que ontem. Sabe por quê? Porque passamos mais tempo juntos. Nos conhecemos mais. E hoje eu escolho amar você. É necessário escolher amar a pessoa todos os dias, independente dos pontos que ela pode ter que você pode não gostar. Nós devemos escolher não enxergar algumas coisas no casamento, mas escolher sim amar incondicionalmente. A esposa também deve escolher amar seu marido e reconhecer seu esposo. Sabe, existem alguns homens que acham que o tempo só passou para sua esposa. E o tempo, às vezes, é ingrato. Às vezes, ele faz bem para algumas pessoas. Para outras, o tempo é meio ingrato. Ele muda nossas formas. Deixam alguns um pouco maiores, um pouco menores. Diferentes. Mas isso não é motivo para deixar de amar. Porque o amor, ele amadurece, assim como a experiência da vida. O tempo passa para os dois. E o aspecto físico é passageiro também. Então, não adianta buscar refúgio nos braços de alguém mais novo ou mais nova. Ame a mulher que você escolheu para ser sua esposa. Ame, esposa, o marido que você escolheu para ser o homem da sua vida. Uma das receitas que eu vou dar para você, quando você, de repente, perceber que o sentimento não está mais como era antes, olhem juntos as fotos do casamento, do álbum de casamento. Relembra os sorrisos, o olhar apaixonado que você tinha para a sua amada. O olhar apaixonado que você tinha para o seu amado. O beijo. É necessário que seja cultivado o amor. Não espere que ele aconteça. Escolha fazê-lo acontecer. E você vai ser feliz para sempre. Porque o mais importante é ter alguém ao lado que você escolheu amar. Muito bem. Bom, agora que falamos um pouco dos cônjuges, eu quero falar também para os pais e para as mães. Não é fácil ser pai e mãe. Não é fácil. Quando você é pai e mãe, você tem que tomar algumas decisões. A primeira delas é entender que ter um filho é ser exemplo para alguém. Quando você escolhe colocar um ser humano no mundo, e essa é uma escolha que Deus deu a você, é necessário pensar que a sua vida vai precisar mudar. Suas rotinas vão mudar. E o seu filho ou sua filha vai ser aquilo que você planejou. Isso não é uma regra. Mas, ao mesmo tempo, é o princípio. Talvez os seus filhos, nos ciclos da vida, como nós comentamos nas lições anteriores, como tem ciclos, eles vão mudando. Hoje o seu filho vai te ouvir. Você vai ser o super-herói dele. Amanhã, ele pode ignorar você. Mas isso não quer dizer que ele esqueceu tudo que você ensinou. Isso só quer dizer que ele está sofrendo um conflito de mudança de ciclo na vida dele. Saiba de uma coisa. Você pai, você mãe, A maneira com que você se relaciona com o seu filho vai dar a ele as bases da forma com que ele vai se relacionar com Deus no futuro. Isso na infância. Na infância, você, pai, mãe, é a revelação de Deus para o seu filho. Então, seja carinhoso. Tire tempo para estar com ele. Brinque, perdoe, converse, role no tapete da sala com o seu filho. Permita que ele sinta que ele tem um pai e uma mãe presentes. Porque no futuro, ele vai precisar ter esse sentimento sobre Deus, que Deus é um Deus presente. Na juventude e na adolescência, os nossos filhos são muito justos no sentido de não aceitarem o que nós chamamos de hipocrisia. Eu percebo isso lidando com os adolescentes e alguns jovens, que quando você fala algo, mas vive de maneira diferente, isso causa conflito na cabeça deles. E tudo é muito intenso. É preciso entender que não é suficiente ensinar apenas com palavras nossos filhos, mas também com atos. Porque eles vão perceber, principalmente na juventude e na adolescência, que nós somos craques em falar uma coisa e fazer outra. Nós não somos perfeitos, e isso vai acontecer constantemente. Mas o mais importante é que os nossos filhos nos vejam tendo esforço para fazer aquilo que ensinamos a eles que é correto. E se você errar, pai, se você errar, mãe, reconheça. Eu me lembro, há uns anos atrás, fizemos um combinado em casa. E nós combinamos de não tomar mais refrigerantes. Não vamos mais tomar refrigerantes. E eu falei com a minha filha, falei, filho, o papai não vai mais tomar, a mamãe falou também que não vai, e ela decidiu não tomar mais. Até que fomos a um lugar almoçar, e a pessoa não me perguntou, ela apenas serviu o refrigerante. E eu lembro que a minha filha ficou olhando para mim com os olhos esbugalhados, esperando o que ia acontecer, e perguntaram assim, você aceita? E ela olhava para mim e olhava para a pessoa. E eu baixei a cabeça. Ela não quis. E eu percebi que ela ficou cabisbaixo um bom tempo. E eu tomei o refrigerante. Quando estávamos saindo no carro, eu percebi que ela estava sem graça. E eu perguntei a ela, filho, o que foi? E ela não respondeu. Mas Deus falou comigo. E Deus chamou minha atenção dizendo, filho, você combinou uma coisa e fez outra. E aí eu parei o carro, olhei em seus lindos olhos e falei assim, filha, desculpa. Papai pisou na bola. Eu fiz o que disse que não ia fazer. E eu errei. Me perdoa. Quebrei o combinado. E por incrível que pareça, seus olhinhos brilharam, um sorriso foi aberto. E ela falou, tá bom, pai. Sabe, não é vergonha reconhecer que erra. Ao contrário, nossos filhos precisam aprender conosco a como se comportam diante dos erros e acertos. Pais e mães que ensinam seus filhos a serem honestos vão ter filhos honestos. Só que não adianta só falar. Tem que ser. Nós, como pais, quando escolhemos ser pais, precisamos entender que temos que deixar um legado para os nossos filhos. Porque aquilo que somos será aquilo que os nossos filhos se tornarão. Eu quero dar um conselho para você, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, onde você está. Coloque Deus no centro da sua família. Confia nele. Reconheça-o. E ele vai endireitar seus caminhos. Sabe? Seja um bom exemplo para os seus filhos. Mude de vida hoje. Mas, pastor, eu não consigo. Eu já tentei. Peça a ajuda de Deus. Fala, Deus, me muda. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero ser um bom filho. Um bom marido. Uma boa esposa. Deus pode fazer. Deus pode. Coloque ele no centro da sua vida. Eu quero orar com você. Bom Deus, abençoa essa família que nos acompanha. Abençoa, Senhor, esse amigo que quer construir uma família e está acompanhando para saber como. Abençoa essa amiga, Senhor, que quer construir uma família. Abençoa, Pai, essa família que está desestruturada em busca de um conserto celeste. abençoa, Senhor, esta família que busca melhorar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser aquilo que o outro precisa. Ajuda, Senhor, para que sejamos pais que venhamos a trazer nosso filho ao nosso lado. Mães que tragam os filhos para o lado e não os empurrem para fazer o que é correto. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a responsabilidade que temos de sermos exemplos aos nossos filhos e ajuda-nos a oferecer ao outro uma vida feliz. Ajuda, Senhor, a oferecer ao outro o que ele precisa e não o que ele merece. Grande Deus, alcança cada amigo que ouviu essas palavras e nos dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico por aqui. Peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com amigos que estão com sua família destruída. compartilhe para que eles também sejam abençoados. Até o nosso próximo encontro.